Hoje, a gente vai ver pessoas que estão sofrendo. Eu. Mas não é dentro de um dia pior que o meu, não é isso. Ah, tá. É que esse vídeo, quando chegou a pauta pra mim, era White People's Problem. White People Problem. Que é problema de gente branca, que é uma coisa comum nos Estados Unidos de falar. Aqui é classe média sofre. Vamo lá, classe média sofre. Vamo analisar o problema da classe média brasileira, olha aqui. E a água daí? Para banho e beber, como é? Pergunto, porque aqui na Alemanha, para o meu cabelo e pele, é pior que do Brasil. Pelo menos nas cidades próximas a Munich. Munich. Foi o Bruno que escreveu isso. Foi o Bruno. Agora, inclusive. Tem 11 minutos que ele botou aqui, ó. Cabelo. Não duvido. Eu não tava com tanto ranço dessa pessoa. Então não foi o Bruno. Não foi o Bruno. Porque tava de boa a pessoa falando que a água na Alemanha era pior, ok. Mas escreveu Munich. É, é, o Bruno não mais falei, não precisava, né. Ali eu, tipo... Não. Mas tem uma questão de fato, assim, quando você vai na Argentina, a água é um pouco mais salgada. Você bebe água mineral, eu não curtia muito beber água. Na Argentina? É. Pois é, amigo. Mas aí é que tá, tu reclamar da água da Argentina é de boa. Não vem reclamar da água de Munique, tá ligado? Da Argentina. Não, mas olha só, tem um lado bom. Ela não inferiorizou o brasileiro, foi o contrário. Inferiorizou a Alemanha. A Alemanha. A água alemã. A água alemã, pô. TikToker pede a seguidores para a sustentarem porque não gosta de trabalhar. Detalhe, o TikToker é tão lixo, mas tão lixo que esse vídeo tem mais de 15 milhões de views. Não. E cês duvidam que ela conseguiu? Eu tenho certeza... Ela não, né, porque não diz se a mulher é homem aqui. Não, a sustentarem é mulher. Eu tenho certeza que ela conseguiu. Com certeza a galera depositou. Tem preguiça de trabalhar, não gosta de trabalhar. Aí cês me sustentam. Entendi. Isso é uma autocrítica, eu também faço isso. É, não quero que você ganhe dinheiro, literalmente, né. Então, é. Mas... Mas você trabalha muito. Mas vocês não precisam, cês podem só assistir. Com conteúdo de qualidade. Não precisa pagar. Se quiser ser membro, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Mas é isso, e eu trabalho, pô. Essa TikToker, será que ela trabalha? Será que ela faz conteúdo profissionalmente pro TikToker? É que não monetizava, provavelmente, nessa época, né. Aí não ganhava direto. É isso, é verdade. Daniel Brown agora tá rico, pô. O quê? Tá maneiro, cara. Então ficou aí essa crítica ao TikToker que não monetizava, né. É. Aí depois disso o TikToker falou, não posso mais ser considerado como um passatempo apenas. Aí monetizou. Monetizou. Já ganhou dinheiro, amiga. Tem 11 dólares. 11? Boa! Opa! Quanto tempo disso? É, um vídeo só. Opa. Manicure brasileira não tem igual. Cadê as manicures brasileiras na Flórida? Aham. Pô, mano. E aí? Isso é pra problematizar ou não? Ela tá reclamando das manicures lá da... de Miami, na Flórida, né. Que deve ser provavelmente Miami. Ah, peraí. Quem joga melhor futebol? Brasil ou Papua Nova Guiné? Brasil. Então não pode ser a mesma coisa com manicure, pô? As manicures brasileiras são as babas. É, mas se manicures ganharem, tipo, 50 milhões... É, tem... esse é um ponto, assim, sutil. É porque lá realmente é um serviço mais caro e é ruim. Fora do... do país, geralmente. É mesmo? Até em São Paulo a galera fala que não consegue encontrar manicure direito. São Paulo não é fora do Brasil, fique claro, mas... Depende. A Faria Lima é quase um universo próprio ali. Mas eu acho que se fosse uma... Uma coisa melhor remunerada, um pouco mais reconhecida... Gente, hoje a equipe tá muito séria. Eles tão super analíticos dos memes, né. A gente tá evitando um cancelamento. Tá bom. Tô impressionado, assim, eles analisando. Não, veja bem, o futebol e também as manicures, os salários das manicures. Água. Tá, tem um ponto então. A mulher ia reclamar de quê com esse dedo aí horroroso já, cara? Eu ia falar isso, cara. Ela estala os dedos, cara. É, que é ela. Com todo respeito do mundo, com todo respeito do mundo. O meu é assim. Feio. Que dedo cabeçudo, não é? Ah, lá na cabeça, porque no meio também... O dedo, além dele ser grosso aqui, mas o meu também é aqui. Estala o dedo, pô. É, de estalar, eu acho. Vamos estalar então. Mas ela tem um dedo cabeçudo, ó. Parece o Rui Cabeção, ex-lateral direito do Botafogo. Esse do meio aí parece. Esse aqui? Esse especificamente aí parece. Estou mesmo muito mal acostumada, ou seria bem. Depois de mais de sete anos morando na Suíça, até a Alemanha me parece uma bagunça. Dos quatro trens que eu peguei nos últimos dias, três atrasaram, e mais de 30 minutos. Ou seja, isso é uma pessoa brasileira, mor... ou não sei se é traduzido, mas enfim. Morando na Suíça, reclamando do trem alemão. Eu imagino essa pessoa pegando um Pavuna, ou um... qual a estação de trem boa aí? Porra, situação de trem boa? Saracuna. Corte oito. Como? Corte oito é boa. Isso não existe. Corte oito. Não existe, não existe. Caxias. Imagina essa pessoa pegando um corte oito vi... Caxias. O que que ela ia falar do trem? O que que ela ia escrever no Facebook se ela escreveu isso sobre o trem da Alemanha? Ela ia se desintegrar. Boa, era uma coisa que a gente constatou que a princípio a Alemanha é um lugar muito maneiro, né? Pois é, né, a água é uma bosta, o trem é uma bosta. O que que tá acontecendo na Alemanha? E o Bruno pegou engarrafamento esses dias. Olha aí, de trem. Ele falou, olha... Ele podia tá nessa pauta, porque ele falou assim, sair do Brasil pra pegar engarrafamento na Alemanha. Olha só! Perrengue chique. Eu amo isso. Tem gente que acha que o Brasil é a síntese de tudo que é ruim no mundo. Só no Brasil o trem é cheio, só no Brasil tem trânsito. Aí o cara vai pra Nova York e ele descobre que ele passa os mesmos perrengues que ele passa em São Paulo e no Rio de Janeiro. E olha, porque tem muito rato. Tem, um monte de rato lá. E em Paris mais ainda, né. Ah, o Fausto, saudades. Saudades do Fausto. Lembram do Fausto, gente? Que visitou a nossa casa lá em Paris quando a gente ficou? Saudades. Isso porque vocês não viram a gente também. Não, a gente visitou a casa dele no caso. É verdade. A gente andando lá na Torre Eiffel à noite e os ratos passando no chão, cara. Cara, viajei pro Caribe e não pude andar de lancha porque estava grávida. Hashtag chateafa. Afa. Cara, eu babei aqui, eu vi o perdido, blblblblblbl. Chateafa, ela ficou chateafa. Na Argentina. É, ela foi pro Caribe. O grávida não pode andar de lancha? Não sabia. Por que será? Essa é pra quem diz que grávida não pode andar de lancha. Não pode mesmo. Pra não dar um solavanco, né. Acho que é um impacto. É, será que ia ficar batendo? É isso, a água tá... Ah, porra. O mar tá Revolts. Revolts. Nossa. É, cara, eu não sabia disso não. Acabei de aprender aí que grávida não pode, segundo essa pessoa, tá? Pelo amor de Deus, se você tá grávida e tá planejando uma viagem de lancha, não vai cancelar porque você viu no vídeo do Felipe Neto. Pelo amor de Deus. Você pergunta pro seu médico se você pode ou não. Agora Evita passou dos limites. Minha meia calça de Paris. Tá, mas Evita é... eu não entendi se Evita é a pessoa que lavou a calça e fez isso ou se é um animal. Eu acho que é um rato. É o Ratatouille. É, eu não sei, porque pode ter sido um cachorro chamado Evita. Cachorra, né. Ou pode ter feito na lavagem ou alguma coisa assim. Porque eu odeio gente que posta reclamando da pessoa que lavou a roupa dela e estragou. Ah, isso é muito horrível. Não, isso é inadmissível. Isso é inaceitável. Tipo, já tem alguém lavando a parada pra você. Se a pessoa estragar, você cala a tua boca. Porque é alguém lavando pra você, tá? Você não tem que ir pro Twitter reclamar e expor a pessoa que lavou e estragou, pô. Pelo amor de Deus. Fica aqui nossa nota de repúdio. Pois é. Aquela moça que lavou a roupa da nota de repúdio. Ah, tá. E tem gente que cobra. Tipo assim, a pessoa que lava a roupa na casa e tal, aí estragou uma roupa da patroa, ela vai lá e cobra. Sério, tem que ser muito nojento, cara, pra fazer um troço desse. Hoje acordei, liguei pra minha mãe e disse que estava um pouco desanimada. Então ela me disse, levanta e faça algo diferente, algo que você nunca fez. Ouvi o conselho dela. Levantei, coloquei um bode, um salto, uma música e fui limpar a piscina. E gravou um filme adulto depois. Que isso? Ah, porque tá tudo a ver, né. Né? Aí chegou o piscineiro, aí o piscineiro falou, que isso, tá roubando o meu emprego. Tudo se desenhou. Aí ela falou, não, de jeito nenhum, como a gente pode resolver isso? Aí eles, é, compraram cripto. Compraram criptomoedas. Não fala disso não, cara, que quantidade de dinheiro que eu perdi nesse troço. É. Me dá tristeza só de lembrar. É, agora isso aqui eu não entendi porque que a classe média sofre não. É, fui limpar a piscina, né. Ah, nunca fez antes. Isso. Entendi, fui limpar a piscina. Tipo, olha só, novidade da minha vida, limpar uma piscina. E toda ornamentação pra isso, né. Meter um bode, um salto. Salto. Fez toda uma roupa especial pra limpar a piscina. Foi um evento, foi uma coisa que é uma trivialidade. O que isso aqui virou story, vídeo do Tik Tok Reels pra essa moça, eu tenho certeza. Ah, é. Eu sinto enjoo quando o banco não é de couro. Quê? No meu carro, por exemplo, nunca sinto enjoo. Mas quando ando de carona em algum carro que o banco não é de couro, fico tonta e enjoada. E isso é sério, não sou fresca não. Não sei exatamente por que isso acontece. Mas sei que é algo que me faz mal. O diagnóstico é a frescura. Eu tenho muito medo de falar aqui o que eu quero falar pra essa pessoa. E aí descobrir que de fato existe uma condição onde a pessoa tem um problema quando o banco não é de couro. Mas eu duvido. Não é possível. Ela é só anti-veganos. É, não é possi... é, porque o couro vem do bicho, né. Não é possível. Não é possível. Mas tem couro sintético, amiga. Sim, amigo. Você comprou todas as suas cadeiras de couro sintético que eu pedi. Pois é. Lembra disso? É, lembra. Ela é anti-vegana e sobretudo anti-quífero. Conta isso. Você nunca comprou. É, eu comprei as cadeiras em couro sintético. Mas é porque aí eles vão... quando eu aparecer com alguma coisa de couro, eles vão me xingar, entendeu? Tão lindo. Pena que comeu minha escova de dente que custa 500 reais, né, Pepe. Evita. É, evita. Hum, olha aí. É, evita. Peraí, 500 reais? Que escova de dente é essa? Ela limpa sua bunda também? Ela bota lente direto, né. Ah, ela escova o dente e aplica lente. Sim. Aquela coisa linda. Que todo mundo fica muito lindo esse dente, é lindo. Será que algum dia a gente, todo mundo, coletivamente, vai começar a achar feio e todo mundo vai perceber que é feio ou não? Eu vou super falar mal. Ah, não, não podemos. Não pode, né, porque... pode, pode? É, não pode. Mas será que algum dia... porque o Bruno não tá aqui a gente vai falar. Não, não podemos, porque ele vai ver depois. O seu AirPod era sobre ele. É, seu AirPod. Eu acho que algum dia a galera que fez isso vai querer trocar. Por uma versão mais amarelada, desgastada, que dente normal, pra parecer dente humano. É que todo mundo fica parecendo o senhor de idade botando dentadura. Pfff. Aquele, aquele cara assim, ó. Esse. Meu pai comprou um terreno enorme pra fazer uma clínica pra mim e ainda dizem que ele não me bota pressão. Ah, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Ainda bem que isso veio no final do vídeo, que se viesse no início ia ter estragado o meu humor. Pro resto do vídeo inteiro, cara? É, se eu menti um pouquinho comigo. Essa pessoa... sério, caraca. A data que foi isso, não foi no meio da pandemia ainda? No início da pandemia? Pô, mano. Ah, é verdade, hein. Eu pensei em cinco coisas pra falar, meu advogado nas cinco já me mandou um aviso na minha mente aqui. Ele pediu, gente, não se atreva. Não se atreva. Não é possível que um ser humano desse ache que vive na realidade, velho. Pô, não é possível, cara, que essas pessoas são as que se dão bem na vida depois ainda. Aí depois ainda quer dar aula de política pros outros, que aí essa é a pessoa que depois vai lá criticar, falar que tal coisa que tinha que ser feita na política. Aaaaaaah! Perrengue chique. Eliana perde celular dentro de casa e decide comprar outro. Qual que é isso? Pô, maravilhoso, Mané, na moral. Tranquilamente pode acontecer com a gente, tá? Isso é o que você faria, você faria isso, com certeza. Comigo é impossível, o celular não sai do meu bolso, da minha... Não, mas eu vou com alguma outra coisa. Não, Fátima, já perdi várias coisas na minha casa. É, aí sim, Fátima. O problema é que eu tenho implicância, cara. Eu tenho alguma coisa com esse negócio que eu acho que se eu botar isso em qualquer lugar vão rastrear a minha vida e matar meus pais. Eu não sei. Rastrear a sua vida acho que é fato. É, com certeza. Mas eu tenho alguma parada com essa tagzinha que é minha, é problema meu, eu sei, funciona legal, tá? Não tô falando pra ninguém comprar não, não tem nada disso não. E esse aqui, ó, a água do leste europeu é péssima. Olha aí, o que que tá acontecendo? É da Alemanha pra lá. Acho que a nossa água é excelente, pode ser isso. A nossa água é excelente, pode ser. Esse é um, é um perrengue chique porque a nossa água é boa. Não, pera aí, não dá pra gente se orgulhar muito da água não, tá? Porque nós somos um país que a gente não pode beber água da bica. Josmina. Também tem isso. E isso é terrível, cara. Eu não entendo esse bagulho. Lá nos Estados Unidos, todo lugar que eu vou, pelo menos nos Estados Unidos, você bebe água da pia. E é, tipo, não tem problema nenhum. Aqui pode, só que você perde um braço. Ou nasce outro. Opa, é. É, ou perde ou nasce. Essa é a loteria do braço. Então assim, isso eu acho triste. A gente tem que ficar comprando ou filtrando água constantemente. É, a nossa dá pra ter tudo, né.